Aqui com mais um vídeo Olha só que bagunça Tá nesse quarto Vou mostrar lá fora pra vocês os cadinhos Vamos lá fora Eu tô aqui E eu já passei no banheiro Já passei no banheiro Agora eu vou lá fora o cadinho Vou mostrar ali no meu pão Piu, piu Xê, 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 xê Eu tô aqui lá fora Eu vou pular aqui Eu vou pular aqui Então só quente aqui fora Olha só aqui fora Olha lá meus pintinhos Olha meus pintinhos Eu vou lá dar um boi Um oi pai Gente, cara Se você tiver Esse pintinho Trabalho Ai, então Quente Pesa Agora vou lá Um boi Por eles Ó pai Pai Ó pai Que linha Que linha é essa lá Que tá aqui fora Que o quê Essa linha aqui Ó Deixa aí Então vai Tchau 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 Tchau